Meu pé já é feio, esse negócio então? A gente falou que seu pé é feio, criatura. Eu fiz em tanta raiva do municórcio, olha aí, onde é que tá? Nem fiz essas semanas. O problema é que desabilita muita gente, né? A gente fica assim, você não tem o que fazer. E sem falar que é muito delicado, né? E as coisas que você passou até que quis dar uma secada, né? Então, eu não entendi. Mas é superficial, você percebeu? Aí embaixo fica bastante úmido. Na realidade você consegue... Criar uma casquinha por cima, né? É. É por isso que as vezes você fica na esperança, né? Que vai melhorar. Isso. E você viu o tanto que é rápido essa carninha aqui? Rapidinho ela começa a crescer. Não, foi em questão de ir um dia pro outro. Rapidinho. Mas aí o que que você faz? Você tira o que que tá lá embaixo ou... A gente corrige. É... Por exemplo... Na hora que eu vou começar a corrigir aqui, a parte que tá machucada aqui eu não chego nem perto. Ah. E nem essa carninha. Essa carninha é muito sensível. Ela vai secando, entendeu? Você pensou que a gente mexia nela? Eu acho que se ela não atirava ela, né? Não, não, não. Nem pode mexer nela. Não vê que ela é muito sensível? A gente não pode nem encostar nela. É dolorido. Dói. O problema é que a lesão aqui ela fica... Vê que ela fica muito camuflada aqui. E agora a gente vai corrigindo, sabe? Você tá saindo sua pressão mesmo? Tá, vai. Se eu tiver pegando, apertando algum lugar que tiver te incomodando, você me avisa, tá? Você vai sentir pressão, tá? Vai sentir que eu tô empurrando seu dedinho. Se eu tiver te apertando, você me avisa. É tranquilo, a gente vai conversando, você vai ver. Então, ontem você tinha parado o carro aqui na porta. É, sexta-feira. Pois é, você ainda passou o final de semana inteirinho com o dedo ruim. Pô, eu acho que era você. Você sorriu pra mim e eu sorri pra você. Eu pensei, ai meu Deus, eu ia me esperar semana que vem. Tá vendo? Por que você não me avisou? Eu tava fugindo. Tá vendo? Não adiantou nada. Aí todo mundo piora e fala assim, não, tem jeito não. Tem jeito de quê? Você vai ficar que isso aí só vai piorar. Ah, as pessoas falam, né? É. Quando não te dá receita, né? É, todo mundo tem uma receitinha. Minha perna toda tremenda. Tá? Não precisa se preocupar não. A gente cuida de muita criança também, sabia? Mas a criança tem muitos problemas assim? Demais. Isso pode acontecer. Eu cuido de bebê aqui, ué? A gente cuida de bebezinho. Eu sabia que a criança podia dar muitos assim esses problemas. Tem, imagina. Acontece também. Tá vendo tanto que é delicadinho? Você tá super bem. Tá tudo tranquilo? Uhum. Tá feio de polsina também pela cor da praia, né? Eu vi. A gente tá abrindo espaço. Gelado, viu? Você já pegou o trem pior? O que é isso? Depois você dá uma olhadinha no canal pra você ver. A gente acaba acostumando, sabia? É normal. É curto de quanto tempo pra você acordar logo? Hum, normalmente dois anos e meio. Mas agora... Agora já... Tem faculdade. Então tá bem diferente. Um detalhe... Noze... Emании de kunnen. . Sem falar que a gente não para de estudar, é tanta coisa. É. Outra pessoa também que me indicou que você está... Quem? A Mônica aqui, a vizinha também. Na hora que virar a mistura. Era a vizinha nossa? Uhum. Hummm. Trantificação você teve para todo lado então. Sim. Todo mundo querendo resolver o seu problema, só você que não queria. Eu estava fofinha. Tá vendo? E você é catalana? Na verdade eu sou mineira, mas moro aqui já tem uns 15 anos. Já virou catalana, né? Já. Já. Hummm. Oi. Oiê. Oi. Oi. Ai que coisa mais linda, gente. Uhum. Uhum. Você vai dormir bem hoje, viu? Já melhora assim de casa? Já. Oi. Eu já tirei. Tirei a partezinha que estava te machucando. Está picadinha aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que eu já terminei. Você nem sofreu? O que não restaria é esse geladinho que você pôr? É um sorrisante. Ajuda. Na realidade você não sente dor porque eu não encosto em você. Eu só corto a unha. Porque se eu chegar perto da sua pele aqui, você vê até a estrelinha. Eu já terminei, você acredita? Não é. Hã? Talvez me falem. O Paul Dolby, por exemplo, não faz a cutícula, nada disso. Não, não. Não. A gente é proibido. Não pode. Não pode tirar a cutícula. Só pode cuidar mesmo do pé. A cutícula é a proteção da unha. Na realidade a gente tira o excesso. Na realidade vocês são contra tirar a cutícula. Sim. Claro. Ah, tá. Ou seja, a gente faz errado, né? Faz errado. Depois, ó. Que tiver tudo ok, aí a gente vai marcar. A gente agenda limpeza pra você poder vir. Eu vou fazer um curativo agora. Vamos lá. É bom que a gente vai cuidar da saúde do seu pé. Vamos lá. Para quem não sabe, essa química que a gente usou aqui, é um azul de metileno, essa química é da DMC, nós usamos para a produção de fótons. Isso acelera muito a parte de cicatrização, entendeu? E vai te ajudar muito, você vai ver. Vai dormir que nem um anjo essa noite. Essa noite eu acordo mesmo, pelo menos. Com o dedo do leão. E mesmo meu marido, que ele não dorme. E esse dedo lotejando também, né? Ele é ruim para dormir? Ixi. Sério? Eu gosto de todo empreendedor, empreendedor é assim, né? Não dorme, você também não desurbe não, né? Muito pouco. Aí tá vendo? O que é isso? É uma gase. Ela tá empurrando aquela carninha. Aí. Hoje é terça? Hoje. Terça. Que dia que é feriado, na quinta? Quinta. Então eu te vejo amanhã, então. No final do seu expediente. Aí eu tiro para ativo. Daí, por exemplo, igual hoje que você fez, quanto que é? O que? Ah, quanto que ficou o procedimento? É. 220. E a gente toma ele todo, entendeu? Eu vou cuidando de você agora, até o dedinho melhorar, entendeu? Ah, tá. E aí, quando não tem nenhum processo inflamatório, a gente faz aquela sessão, que é a limpeza que eu te falei, entendeu? Que normalmente é o que você vai fazer depois. Aham. Aí você vai ver o que a gente faz. É que na realidade você acaba causando um certo trauma, né? Então tem que tomar cuidado. E eu comecei a dar o culturro demais, o dedo. Eu adoro arrancar uma pelinha de um dedo. Você tira? Minha não, eu custo. Por isso que eu tenho que tomar a minha cruz do lado. Aí, tá vendo? Tem que tomar cuidado. Dá tchauzinho para o pessoal aqui com o pé. Fala tchau, tchau. E aí, sofreu muito? Não. Não? Ó. O pessoal, todo mundo ficou perguntando. E aí, como é que tá o dedo? A hora que tonta, né? Aí não fala nada. Ah, entendi. Esquece. É... 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 Tá muito cheiozinho. Obrigado. Cicatou a cor dele, melhorou? Ih, aqui a cicatrizou todinho já. Aqui? Não, o pretinho. Então, o pretinho secou já, ué. Tá sequinho. Só casquinha. Agora você já pode olhar pro seu dedo aí. Tá tranquilo, imagina. Tá super bem. Tá vendo que a parte lesionada ali, ó, já não tem aquela carne? Uhum. Então, agora a gente pode limpar um pouco. Deixa eu arrumar o dedinho. Nossa, que jeito que eu vou fazer. Já tá a estrela. Daqui dois dias você vai mandar a copa pra mim poder ver como é que tá. Acho que sozinha, eu não ia dar conta de correr o dedinho. Não, nem eu não. Que a gente fica tentando, né? Não, não vai melhorar. Vai melhorar. Agora que tiver tudo ok, a gente tem que marcar a limpeza pra vocês verem fazer. Uhum. Tá vendo que as unhas estão manchadas? Tá demais. Ah, e arruma isso também? A gente faz tudo, né? Na realidade a gente faz... O que é que é? É porque eu não tiro, por exemplo... Você fica sempre com o esmalte. Sim. Então, tem que deixar dar uma respirada. É bom você depois fazer um... Minha manicure até falou assim, cara, eu vou tirar o esmalte do seu pé, porque por enquanto você não tá fazendo. Você deixa... Porque troca... Porque a mão, pelo menos a gente troca, né? Toda semana. Agora até a gente troca as coisas que a gente tem que pedir, né? Então... Depois a gente marca uma limpeza pra você vir fazer. Não tá nem ardendo? Viu? Eu vou marcar uma limpeza pra gente poder... Aí tira o desencravado das outras mãos... Sim, a gente corrige o corte, a gente faz a limpeza. O que é que a gente faz nessa limpeza? A gente corta, corrige o corte com as unhas, faz um calhamento, faz a parte de baixo do pezinho, tira essa parte com a luzidade e no final toma uma massagem. É uma sessão. Normalmente a sessão é de quarenta minutos a uma hora. E a gente recomenda que você venha pelo menos uma vez por mês, entendeu? Eu tenho que trazer o meu marido aqui. Então, organiza, traz aí. E eu tenho uma vez que ele queria ir no Photoshop, eu peguei e falei que a lega é perfeita. Tá vendo, coitado, vai ver, tava com a unha encravada e você nem sabia. Não é? Então... Ainda mais um, né, que não arruma o pé de dentro. É, mas tá bem diferente, viu? E nessa época também o pé da gente não arrumeu pelo amor. Resseca, né? Até meio o dedo não seca. Não, não é? Não, não é? Não é? Não, não é? Não é? Não, não é? É que pode chegar mais bonitinho, sabe? Nem acredito que eu tenho de sábado, nem você, né? Mas olha, eu já tentava, né, porque eu corto todos os sábados, porque eu tentei curar ele. Ah, manda pra mim, chamada? Eu vou te mostrar como que ele começou. Isso, vai mandando. Você tem eles? Ele começou assim, ó. Viu, tava pequenininho. Bem vermelhinho. Eu devia até tomar sorriso bem. Manda pra mim, Fox. Que eu vou colocar. Vou ver se eu tô com a te fazer o seu vídeo hoje. Isso aqui foi o dia que eu mais assurtei mesmo. Nossa, coitada. No sábado. Mas ele tava vermelho, hein? Nossa, pra mim pior é essa. Não, tá. Cadê a que você achou que tava pior? Esse aqui. Ah, é? Coitada. Aí, eu mandei pra minha mãe, a cor de minha filha, meu Deus, que eu não tô fazendo isso aí, não? Pois é. Aí, mãe, apavora as negras. Mas é perigoso. Se você pegar uma bactéria, você tá enrolada. Seríssimo. Aí, eu quero dizer se a gente tirou o curativo aqui, pra você ver, ó. Ah, que você me mandou a foto, eu vi. É, esse aqui foi da hora que eu saí daqui. No sábado. Ele, eu achei que ele enxou, entendeu? Entendi. Aí, eu fiquei pensando assim, mas como que você enxou desse jeito aí? Foi só tirar o curativo. Tá vendo? É porque começa a encostar a carne, tem atrito. É, eu pensei que poderia ser já na hora de alívio. Ah, você deve ter encostado alguma coisa, né? E aí, eu continuo a falar alguma coisa? Não, pode parar. Essa carninha, ela vai secar lá, somando aí. Não precisa passar o marco lá. Não precisa não. A gente... Só a gente... Só a gente... Só a gente... Marcar uma... Uma sessão de limpeza depois. Que a gente corta, corrige... Esse cantinho das unhas. E ficar legal. E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... Essa aqui você estava tendendo a curar mesmo? Você estupela, estava com medo? A menina. Estava... Enframada. Estava pior do que o meu? Estava. Estava desse tipo? Não, estava pior do que o seu um pouco. E também foi fazendo o meu? Não. Acho que foi a mãe que cortou. É, pois é, organiza depois com a lille, marca a limpeza e vem, tá? Que eu vou cuidar do seu pé. Pelo menos a gente limpa essas partezinhas e deixa o seu pé bem bonitinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você já aprendeu, né? Então fala tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí. Sabe... Uma das coisas mais preciosas que a gente tem no mundo se chama gratidão. 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 Gratidão por você querer ajudar uma pessoa sem querer nada em troca. E isso... Isso é uma coisa que marca muito. E se você parar pra poder pensar, os pequenos detalhes se fazem grande. Então, é uma coisa maravilhosa. E isso... Isso nós, como ser humano, nós temos que praticar isso todos os dias. A gente só recebe coisas boas, tá? Fica a dica, viu, pessoal? Um abraço! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.